O projeto Autonomia, que tem como um dos parceiros a Fiesp, utiliza a metodologia do telecurso e foi implementado como política pública em sete estados brasileiros no ensino fundamental e médio. No Rio de Janeiro, o programa chegou em 2009 e trouxe muitos benefícios. Primeiro foi a recuperação da autoestima deles. Segundo, o resgate, né? Porque esses alunos, eles estavam perdidos, ficavam reprovando, anos de repetência. Chegaram aqui sem perspectiva. O telecurso me ajudou muito, pude também trabalhar junto, pude passar junto. Foi muito proveitoso para mim, para minha família também. Sempre foi meu sonho ser enfermeira e agora eu vou realizar. Não tinha mais esperança de estudo. Eu estudava à noite, era da minha dezenove, aí veio essa oportunidade de eu poder estudar no telecurso. Aí eu aceitei. Júlio César, Paola, Fabrício e outros quatro mil alunos do programa foram os primeiros do projeto Autonomia do Estado do Rio que concluíram o ensino médio. A formatura aconteceu no Rio com o show da Fernanda Abreu. Eu vou torcer pela paz. Nem acredito, né? De estar aqui neste momento concluindo o ensino médio com os meus amigos. Depois de 30 anos nessa caminhada para passar o primeiro ano, nós passamos juntos. É uma emoção muito grande. Dever realizado. A A A A A A Tchau, tchau!